Eu estou super feliz em ter vários amigos aqui participando, trazendo ideias, trazendo inovações, trazendo viagens que eles fizeram assim para poder mostrar para vocês coisas que vão fazer diferença no dia a dia até, tanto seja do seu comércio, mas na sua casa também, mas tem muita coisa bacana, a gente vai ver aqui, né? Ó, fica preparado aí que tem coisa boa. Oi pessoal, eu sou Rafael Ventura, chefe boulanger de Itatiba, interior de São Paulo. Fiz um croissant natural com recheio de presunto espanhol, queijo roquefort, rúcula e figos frescos. Um evento muito bacana, gostei muito da proposta, da ideia, ideia inovadora, achei muito bacana poder interagir com outros profissionais, colegas de profissão. Eu sou a Cátia Ortiz, sou de São Paulo, sou médica de profissão, padeira de coração. Eu trouxe hoje aqui nesse evento dois pães, dois sanduíches diferentes. Esse é um pão de campanha, de fermentação natural, um recheio à base de atum, com creme cheese, salada e um tapenade de azeitona. Esse aqui é um pão de milho, de fermentação biológica, um pão macio, que eu trouxe um recheio bem simples, que é uma egg salad com dill e ficou uma delícia. Espero que todos gostem. Tô amando estar aqui, obrigado a organização, porque tá muito gostoso mesmo conviver com esses padeiros maravilhosos. Oi gente, eu sou a Helena Mil-Homem, sou padeira da padaria San Chico, eu escolhi fazer a bagatinha San Chico e o recheio é o BLT, bacon, alface e tomate, um pouquinho de maionese, bacon crocante, assado, alface americana também, pra dar uma crocância e uma leveza, e o tomate. Hoje eu passei o dia aqui na padaria 2000, nesse festival de sanduíches, que foi uma delícia. Meu nome é Débora de Oliveira Sartori, eu sou do interior paulista, de socorro. O meu lanche é feito com mortadela, mussarela e uma maionese caseira, e o pão, pão de pistache. Estar aqui nesse festival é muito gratificante, fazer novos amigos, pra mim tá sendo maravilhoso. Eu sou a Pamela Yuki, eu sou de Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo. O sanduíche que eu fiz é um sanduíche de pastrame, feito com pão de limão siciliano, tomilho e mel, com queijo mojiana e o caviar de mostarda. O evento hoje foi muito bacana, a troca de experiência com todos os padeiros, alguns já conhecidos, outros que eu conheci aqui, foi tudo muito legal. Meu nome é Denise Perdigão, eu sou de Belo Horizonte, padeira artesanal, e trouxe um pão de cerveja com crispe de cebola. Fiz um sanduíche que é com rosbife, um molho de duas mostardas com um leve toque de mel, cebola caramelizada. Me sentindo muito honrada, claro, de estar participando desse primeiro festival de pães e sanduíches. Olá, meu nome é Patrícia Aguiar. Hoje eu criei aqui um sanduíche rústico, tem uma base de coalhada seca com raspinhas de limão siciliano, hambúrguer de cordeiro, com um pouco de rúcula, mini rúcula, eu utilizei aqui, figo seco com cebolas caramelizadas ao vinho do porto. E eu finalizei com as amêndoas laminadas, e eu acho que é um sanduíche rústico com uma nota um pouco mais árabe, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Revista Padaria 2000, a Paula Federico, as pessoas que participaram também, que foi um dia muito bacana. Meu nome é Rogério Madeira, sou da Rogério Madeira Bakery, em São Paulo. Eu tenho aqui um pão multigrãos com uma pasta de iogurte grego com cream cheese, salmão gravilax e brotos, né? E eu tenho um pão de azeitonas com mussarela de búfala, tomate em penca e pesto. O evento está de parabéns, um evento muito enriquecedor. Que organizem mais desses, tá? A troca é muito rica de informações. Olá, eu sou Norberto Sobrinho, eu sou professor de panificação artesanal, sou de Cotia, São Paulo. E acabei resolvendo fazer um sanduíche mais simples, que é o chamado buraco quente. Um patinho moído, cebola, molho de tomate, um pouquinho de pimenta e algumas coisinhas a mais. Foi bem legal, a gente trocou experiência, aprendi bastante com todo mundo que está aqui. Olá, pessoal, eu sou o Carlinhos Cardoso, trabalho em São Paulo, com consultoria em panificação e confeitaria. Hoje eu estou aqui na padaria 2000. Fiz mini hambúrguer no espeto, com uma massinha de brioche. Rechei o patê de atum com damasco. E eu fiz outro lanche, com uma massa de 7 grãos. Rechei ele com patê de atum, mussarela de búfalo, damasco, lombo. E esse evento feito pela padaria 2000 foi muito bacana, de estar conhecendo novas receitas, novas criações. E a gente está levando na bagagem bastante ideias, né? Que os nossos amigos chefes desenvolveu aqui no festival de lanche aqui da padaria 2000. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho